Os caras vão cavar tudo de nada Ah, eu vi vazia a base dos caras, os caras já sabem que eu estou aqui mesmo? Eu sei, acho que foi o menor Ah, mais danada ai ó Ah, matei meu morro Ué! No dia do idoso? Fala galera, você está vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte dos melhores momentos lá da live Está na live lá na Twitch, o link vai estar na descrição Cola com a gente lá e acompanhe meu trabalho por lá também Valeu! Por que que ninguém me avisou que estava no arcade? Cara, eu fiquei dois minutos na fila esperando e ninguém falou Está no arcade dele Caraca, vocês estão vendo a live não, mal de puto? Não! Porra, vocês estão no Lark? Ninguém está olhando a porra da tela não? Não! Arrubados! Bora, sete minutos para jogar com o negócio Ninguém me viu Está vendo? Aí vocês fodem o velho É verdade Quer dizer, às vezes não Agora eu vou ter que esperar ele meter a cara Ele vai meter a cara Ele não viu ainda Por isso ele está vindo Está vindo Está vindo 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 Vindo, bem gostoso Viu? Aaaaaaaaaaaa Cuba, tô maluco Cara Corra 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 Dedece Coisa linda Meu Deus de Deus, né? E complementando a mensagem dele, Damião não tem carteira pois o DETRAN RJ do Aiwai Passei, Desce do teto e volta aqui para dentro do carro Desculpe Amigo ou inimigo? Explodi a bomba dele Eu posso não acertar o avião que é gigante, mas a bombinha eu acerto Eu sou ruim de mar, Realmente Ai, Finalmente acertei, Caralho, peguei o piloto ainda É pra glorificar de bem Lógico que é pessoal, eu consegui ver tudo, que tal né? Eu conseguia ver todo mundo passando, até o filho da puta Que tomate, Caralho Cara, é sério, é... O cara que toma... Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Cara, olha isso, quanto tempo de fumaça que esse filho da puta... Não, eu vou botar ele para fora, vai, vai tomar Não, tu vai tomar, irmão, tu merece morrer Sério, tu merece morrer, mercado Pra que, irmão? Fumaça não serve para isso não, cara Fumaça não serve para essa porra não, velho Ah, os caras não sabem usar fumaça Eu já estou ajudando um filho da puta desse Nem deveria, o cara fudeu a minha mira, fudeu a minha kill ali Não! Porra! Quem foi? Ratatouille roubado! Oitado o jogo Não vai por nada não Ah, eu esqueci de botar os mísseis Já parece burro? Genial, Deus E vou resumir com duas palavras G-NI-AL Recebi a adoração desse povo Que porra é essa, galera? G-NI-AL É, para olhar as costas Eu fico deitado, né? Aí ela Fica de costas, viu? Tá bom, virei de bruxo Aí olhando minhas costas, não sei o que Aí porra Óbvio, né? Ela tem que olhar o que? A minha bundinha Maluco Ela viu minha bunda, porra Ela viu meu cofrim, cara Já era, acabou Tipo Ela pegou o elástico da cueca Aí olhou Ah, tá, então Tem aqui, tem aqui, tem aqui Não, dedada não, dedada é daqui a pouco Dedada é daqui a pouco Não chegou na época da dedada não Dedada chega daqui a pouco A idade não chegou ainda não, calma Vai devagar Aquela bundinha de velho com cueca branca e os cabelos da bunda saindo nas beiradas Não, porra Não tem tanto cabelo da bunda assim não, graças a Deus Vambora que é para aquecer Já entramos no pau para aquecer Quer dizer, calma Já entramos na corrida difícil para aquecer já, né? Bateu uma pressão na barriga Falei, cara, morri, vou cagar Fui Bateu a vontade, né galera? Fazer o quê? Quando bate a vontade, vocês ficam Não ficam, né? Aí é foda, né? Morrer para bulldog é foda, velho E para o cara chamado Nutella Guy Cara, eu não sou uma mulher nem gostosa Então sim, cara Eu sou um streamer carente, porra Ué, normal Porque se você é uma streamer gostosa O que não lhe falta É, gente, para te dar atenção, né? É sim Ué Caralho, velho Foi da hora Foi da hora, foi da hora Caralho O Nathaniel mandou um negócio aqui que lembra o Lucas, ó Lucas inclusão no jogo Valeu Aailee Carao, socorro, time, corrida Perdi vista Eu daổi Mas, que porra é essa? Tá de sacanagem Agora, se você for Porra, se for a mão do seu c Е, que você for fazer você andar, velho Papo reto, velho Fe a mão do seu Humble Tu vai sair andando velho, tu vai fazer o milagre, vai virar o santo deimis Queria, deu o tecladinho, tecladinho Fala Alec, boa noite, ah no domingo passado teve apresentação da Esquadrinha da Fumada É, ahem Boa noite Boa noite Prats Boa noite Prats, é isso, Prats chegou como, né? Tô de fone, porra Yes Obrigado Prats pelos beats, cara Porra, coisa linda Bem feito pra quem assiste na TV ou sem fone Impressionante, velho Puta merda, eu estava nos compromissos, estava Compromisso, bom compromisso Imagina Fazendo um programa, vai pagar bem Dependendo do tipo de programa, né? Aí o cara estava no programa do Book Rosa, velho Aí você fala, outra porra, que programação, né? Então é isso Puta, filho da... Puta, eu estava resetando, caralho, isso deu um susto muito alto, cara Puta que pariu, velho Puta merda, caralho Porra, Siri, cacete Tá vendo, Alex? Como é que são as coisas? Olha Olha ali, olha a rodinha Alguém perdeu a rodinha Perderam a rodinha ali, olha Perderam a rodinha ali, viu a rodinha voando ali, olha É Agora Agora como é que... Filha da puta Apertei até os botões errados aí, caralho Horrível Mordi já, olha Apertei dentro Matou Nossa Sexta Sexta De três, hein É, ó Uma explosão nuclear, ó Ah, então Velho, como é que eu não acertei? Ah, eu fui a porra da bolinha no cu, Hortander Enfia a bolinha no cu, Hortander Já tô mirando direitinho, porra Acabou